Música Oi divas e divas, eu sou a Jéssica e sejam muito bem vindos ao meu canal No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês look com tênis, tá? Eu trouxe poucos, eu trouxe 3 variedades só Se vocês gostarem, eu vou trazer mais porque eu tenho muita roupa aqui que dá pra usar com tênis Combinar com tênis Então eu espero muito que vocês gostem, tá? Então vamos lá pro vídeo Música 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 Gente, o que vocês acharam? Eu adoro fazer esse tipo de vídeo com look, mostrando e tal Porque eu acho super legal, eu acho que é uma inspiração pra alguém Pode ser, talvez não pode ser pra você Mas pode ser pra alguma menina aí que não tem ideia do que usar com tênis Mas é isso gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, você clica em gostei Não se esquece de se inscrever no meu canal, tá bom? Me siga nas redes sociais que vai estar aparecendo pra vocês aqui Um beijo e tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau